O que fazer se o seu celular molhar? Além de chorar, é claro. Quem aí já passou pelo susto de deixar o celular cair no vaso, na piscina, na praia ou até mesmo derramou um copo de bebida em cima do bichinho? Na hora do desespero, a gente não consegue pensar em nenhuma solução. Então o repórter Henrique Martim, do G1, foi atrás das indicações dos fabricantes e eu vou te contar agora as melhores recomendações. 1. Você precisa desligar o aparelho imediatamente. 2. Não se assusta, tá? Mas talvez você precise dar outro banho no celular. É porque dependendo do líquido que caia sobre o aparelho, você precisa retirar as impurezas que ficaram pra trás. Se for um suco, um refrigerante, fica aquele resíduo pegajoso, sabe? A água do mar pode levar areia. Enfim, nesse caso, a recomendação das marcas é mergulhar o celular em água limpa por 1 a 3 minutos e depois enxaguar. Depois você deve passar um pano seco pra remover o excesso de líquido na parte externa. 3. Com o conector USB apontado pra baixo, tente remover o líquido restante batendo de leve no topo do aparelho. 4. Coloque o telefone em um local seco e com bastante fluxo de ar. Pode até ser perto de um ventilador. 5. Observe se o aparelho tá pronto pra usar. Caso surja na tela um alerta de umidade, ainda pode ter um resto de água no conector ou nos pinos do cabo. Nesse caso, continue com o telefone em uma área seca e ventilado por cerca de 24 a 48 horas. E pra fechar, uma dica bônus. Se for preciso recuperar alguma informação urgente do celular e ele estiver descarregado, uma alternativa, caso seja compatível, é utilizar o carregador sem fios. Pegou tudo? Então manda esse vídeo pra aquele amigo desastrado que vive deixando o telefone cair em tudo quanto é lugar. E nada de colocar o bichinho dentro do arroz, né? E nada de colocar o bichinho dentro do arroz, né?